E fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente. Esse vídeo é um especial de 100 inscritos, e cara, eu tô muito feliz por isso, eu nunca imaginei que o meu canal ia chegar a 100 inscritos, tá ligado? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito legal, que é os icebergs. E se você gosta desses vídeos de icebergs, eu vou te recomendar um vídeo que eu fiz sobre, aí no card. Só que esse vídeo é o iceberg sobre... horror análogo. Se você não sabe o que é isso, eu vou te dar uma breve definição. São histórias que se aproximam de creepypastas, só que elas têm em comum a filmagem em VHS. Não apenas isso, como um enredo, onde na maioria não há tantos personagens, e sim você que é o personagem. E se você pesquisar isso no YouTube, você vai encontrar vários vídeos sobre. E esse vídeo é um iceberg sobre o horror análogo. E eu já te peço antes de tudo que você deixe o like, compartilha e comenta aí, vai me ajudar bastante. E vamos pro vídeo! E para dar início ao nosso iceberg, vamos começar pelos mais conhecidos. Nas águas rasas. Fundação SCP. Há quem diga que a Fundação SCP não é um terror análogo. Porém, esse universo é tão grande que há sim vídeos de terror análogo relacionado à Fundação SCP. Caso você nunca tenha ouvido falar, a Fundação SCP, ela é uma fundação em que sim consiste em capturar atividades fora da natureza, contenção de entidades, lugares, objetos, entre outras coisas. A Fundação SCP é um dos mais antigos terror análogo, que faz 13 anos que ela atualmente está entre nós, e foi em 2018 que ela foi criada. E repetindo, é um vasto universo de criaturas. Se você entrar no YouTube e na internet e pesquisar sobre isso, você vai encontrar milhares de vídeos relacionados à Fundação SCP e suas criaturas. E essa comunidade é tão forte que elas criaram o próprio site. E é claro, eu vou deixar aí na descrição pra vocês visitarem. Vamos pro próximo! Se você já ouviu essa definição, você já sabe de quem vamos falar agora. Isso mesmo, The Backrooms, ou os bastidores. E bem, a origem do The Backrooms se deu por um fórum chamado 4chan, em 12 de maio de 2019. Um usuário anônimo postou essa imagem com a enquete de imagens que se parecem foras. Ou seja, aquelas imagens inquietantes. E daí, o pessoal que viu essa imagem começou a comentar que isso seria aquelas realidades de jogos onde um personagem atravessa uma parede e cai num limbo. Coisa muito comum que acontecia nos primeiros jogos. 3D. E aí, atualmente, o Backrooms está se tornando uma das mais famosas histórias creepypastas, ou horror análogo. E a comunidade começou a criar níveis de Backrooms. Isso mesmo, o que uma imagem se tornou, né? Esse é o poder da fandom. E isso começou a se tornar mais forte quando o usuário chamado KennyPixels começou a postar vídeos de Backrooms. Até hoje ele posta vídeos, mas os vídeos de Backrooms estão se tornando cada vez mais famosos e complexos. E a cada vez tem mais teorias e isso é tão bem feito, cara. Ele é fera, ele é show, ele é foda. E há quem diga que Backrooms não passa de uma realidade alternativa que existe sim na vida real. E que a qualquer momento você pode acabar entrando nesses bugs da Matrix e caindo no Backrooms. Entrando mais a fundo do iceberg, encontramos o terror análogo de Local 58TV. Esse misterioso canal ainda está ativo no YouTube. E recentemente, há seis meses atrás, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles postaram uma transmissão. Então, eu diria que esse terror análogo ainda tem continuação. Mas, vamos entrar mais em detalhes. O canal, com vários vídeos bizarros, começa numa perspectiva de vídeos VHS como se fosse uma transmissão local, de um canal chamado Local 58. E bem, esse canal misterioso aborda vídeos aleatórios sobre o espaço, sobre a Lua, sobre o governo dos Estados Unidos, cidadãos e etc. Mas o que eu quero tocar mesmo é sobre a teoria desse canal. Há uma teoria que eu não consegui encontrar aqui nos comentários, que diz que os aliens invadiram essa estação de TV chamada Local 58 para transmitir o seu comunicado falso. Para os cidadãos dos Estados Unidos comentarem essa palavra aí mesmo. E assim, de alguma forma, eles conseguirem dominar a Terra. Essa teoria se intensifica com um dos vídeos, onde há uma briga de diálogos falando, olhe para a Lua, e o outro, não olhe para a Lua. Esse canal ainda é um mistério, porque ele ainda está em ativa. Então, se você quer ver esses vídeos, eu vou deixar aqui na descrição também. Vamos para o próximo. Bem, esse CH barra ECS que eu não sei pronunciar, primeiro terror análogo já criado no YouTube. O fato é que ele revolucionou todo o gênero de terror de creepypastas no YouTube. Ainda mais porque ele é bem completo. Ele se inicia com vídeos instrutivos, de bem-estar mental, essas coisas. E depois se dá início a um parâmetro do governo americano em uma guerra fria com os russos. Um labirinto de espionagem. Além disso, ele também engloba criaturas sobrenaturais, o que lembra bastante os SCPs. O criador, na época que criou esse horror análogo, tinha apenas 15 anos. E o mesmo já fazia posts no site da Fundação SCP. Então, digamos que ele já tinha experiência em formular histórias do tal tipo. O criador enigmático usa o pseudônimo de Torquay Lenin III. Então, esse cara merecia o Oscar. Vamos para o próximo. E bem, aqui chegamos a mais uma camada funda do Iceberg. E aqui irei abordar temas mais abrangentes. Se você conhece Gemini Home Entretenimento, você já sabe do que irei falar. Se você não conhece, bem-vindo ao meu canal. Então, vamos lá. Gemini Home é um terror análogo com um universo próprio. Desde planetas, animais e tecnologias. Alguns animais chamam a atenção por serem parasitas. E além de infectar o hospedeiro humano, ele rouba a sua própria voz para atrair mais presas. Não só essas criaturas, como as plantas também. Há plantas venenosas, igual o nosso universo também tem. E animais estranhos. Uma pausa para dizer que se eu for aglobar todos os temas do Gemini Entretenimento, eu irei passar várias horas aqui com vocês. Então, resumidamente, ele é um universo completo, enigmático, onde há seres alienígenas e planetas, astronomia, biologia, tecnologia, várias formas de sobrevivência e vida. E se você quiser saber mais, eu irei também deixar o link aí na descrição. Entrando mais fundo nesse iceberg, encontramos The Smile Tapes. Entrando a fundo nesse universo, se inicia com o comunicado do governo. Esse terror análogo também se baseia em estágios. Em estágios do uso dessa nova droga. Além de tornar o usuário louco, também dá traços de agressividade ao mesmo. Esse terror análogo também ainda está em ativa. E se você pesquisar sobre isso, você vai encontrar vários vídeos. Pegando o embalo, vamos para o próximo. O próximo terror análogo chegando ao fim do iceberg, ele é brasileiro. Sim, é brasileiro. É um terror análogo baseado no SCP. Então, vamos iniciar. O nome do vídeo se inicia com o título, Quando o dia quebrou. Se iniciando com a vinheta da Globo. O que chama bastante a atenção. Após isso, é mostrado um aviso do governo. Informando para os cidadãos brasileiros não se exporem à luz solar. E mostra um comunicado de sintomas devastadores da luz solar. Entre queimaduras de primeiro e terceiro grau e agressividade extrema. Eu achei o máximo esse canal fazer um horror análogo brasileiro. Mesmo se for inspirado no SCP, mas isso já é um avanço. E pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu queria agradecer muito pelos 100 inscritos. Eu estou muito feliz por isso. E eu espero que tenham gostado muito desse vídeo. Porque ele é um vídeo especial para vocês. Um vídeo que eu não tenho muito costume de fazer. Mas eu fiz porque eu gosto bastante. Que vocês comentem, curtem, compartilhem o meu vídeo. E vamos dizer que deu bastante trabalho para mim fazer isso. Então, eu espero que vocês gostem muito. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!